Música Olha lá, olha lá, aconteceu, e não tem mais, Marcos Guilherme, Marcos Guilherme Fala, torcedor e cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, estamos aqui para falar sobre Santos 2, Atlético Paranaense 1, e principalmente, chegou o momento de mudar as laterais do Santos, à esquerda e à direita, vamos discutir sobre isso, como foi essa vitória do Santos, mais uma vez na Vila Belmiro, o Santos como o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, mas antes eu quero falar sobre a OneFootball, a OneFootball que ajudou bastante a galera aqui do estado de São Paulo, que não conseguiu acompanhar a partida diretamente da televisão, a OneFootball com o tempo real, já sabia em primeira mão se tinha acontecido algum lance importante, algum gol, enfim, então eu acompanhei toda a partida do Santos pelo aplicativo da OneFootball, que tem o tempo real, tem as estatísticas que a gente vai falar aqui neste vídeo, e obviamente, toda a repercussão na vitória do Santos, notícias de mercado da bola, você também encontra na OneFootball, então fica a dica, se você está assistindo esse vídeo, fica a dica para você baixar o aplicativo e ficar muito bem informado de Santos Futebol Clube. Bom, vamos começar primeiro a nossa análise falando sobre como o Santos se portou diante do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que dependendo do resultado e até mesmo da combinação da parte do jogo contra o Bragantino, poderia assumir de vez a liderança do Campeonato Brasileiro e não conseguiu. Por quê? Porque perdeu para o Santos na Vila Belmiro, o Santos mais uma vez, mostrando que a nossa tese de que o Santos se comporta muito melhor com equipes que dão mais espaços para a gente, é verídica, é verdadeira. Por quê? Times como Juventude, Esporte e o próprio América, que mesmo vencendo, foi um time mais retroativo, deram mais trabalho ao time do Santos. Hoje, o time do Atlético Paranaense apostou bastante em compactar as linhas e principalmente marcar bem as alas do Santos, então evitar que o Santos passasse muito tanto pelo Madson como pelo Moraes. E isso fez com que dois jogadores em específico, Pirani e Marinho, conseguissem ter mais liberdade de criação, aparecer mais para o jogo. O próprio Marcos Guilherme, que estava como um falso nove, né? Ele apareceu bem também nessa movimentação, me passou muito mais a questão de que estava mais confortável com a posição que ele estava atuando e foi muito importante, principalmente nessa movimentação. E até mesmo um grande jogador que acho que foi para essa partida foi o Pirani. O Pirani que eu vinha cobrando que conseguisse jogar mais, demonstrasse mais o futebol, aparecesse mais para o jogo, apareceu contra o Atlético Paranaense principalmente pelos buracos, digamos assim, os espaços que o time do Atlético Paranaense ofereceu ao Santos e ele fez com que o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, fizesse uma defesa ainda no primeiro tempo, ele participou do gol do Santos, aquele gol contra do Zé Ivaldo. Então foi um jogador importante, principalmente na construção de jogadas ofensivas. Então gostei do Pirani, inclusive, ele só foi substituído ao meu ver porque ele sentiu uma pancada, né? E aí entrou o Sanches no lugar dele, mas senão eu não teria tirado o Pirani e teria mantido, porque foi um jogador que deu aquele toquinho diferencial para a gente. Em relação a outros jogadores que eu acho que merecem o destaque e que nós, torcedores, estávamos bem ansiosos para ver, principalmente os dois juntos, Madson e Moraes. Será que chegou o momento dos dois finalmente serem os titulares das laterais do Santos? Acredito que Fernando Diniz não vai mudar 100% as laterais. Mas talvez, talvez, ele só tire o Pará, porque acho que se a gente colocar na balança entre Pará e Felipe Jonata, o Pará vem falhando muito mais, né? Os jogos do Pará vêm comprometendo muito mais do que do Felipe Jonata. E o Madson é um jogador que, querendo ou não, ele já vem entrando aos poucos em outras partidas. Então, acredito que é mais fácil, digamos assim, tirar o Pará e colocar o Madson, que é um jogador importantíssimo para a gente, principalmente para aproveitar bem o jogo do Marinho. Por quê? Uma das grandes críticas que eu faço atualmente ao Pará, além das falhas defensivas, é que ele não está dando suporte ao Marinho, ao ataque do Santos. Antes do Pará, quando estava na boa fase, ele ia até a linha de fundo, quando criava alternativas para o ataque do Santos, tinha uma movimentação mais interessante. Hoje, ele, quando tem que estar na defesa, está no ataque. Quando está no ataque, está na defesa, né? Então, ele não consegue acompanhar o time do Santos. De uma certa forma, o Marinho meio que fica manco ali por aquela faixa de campo, né? Já o Madson, por exemplo, no gol do Marcos Guilherme, ele acompanha toda a jogada, o chute do Marinho, e o Madson acaba dando assistência para o Marcos Guilherme e fazer um gol completamente livre. Será que o Pará teria acompanhado essa jogada? Fica a dúvida, né? Naquele gol contra o Atlético Mineiro, o Pará teria acompanhado igual o Madson acompanhou? Então, alguns questionamentos que eu deixo para vocês colocarem aqui nos comentários. Já em relação ao Moraes, é um jogador que eu gostei, principalmente de forma ofensiva. Acho que defensivamente, tanto o jogo contra o América Mineiro e hoje também com o Atlético Paranaense, não tiveram tantas questões defensivas que eles tinham que se provar. Mas, nas poucas, foram bem, não comprometeram ali o setor defensivo. O gol do Santos, acredito que não foi culpa dos dois. Então, foram bem defensivamente. Mas o Moraes participa muito bem de forma ofensiva. O Felipe Jonata, em defesa a ele, ele é muito melhor de forma ofensiva do que defensiva. A gente até tem uma discussão aqui no canal de que será que o Felipe Jonata, como meia, renderia melhor no Santos? Ou até mesmo ele como jogador? Então, talvez, eu acho que inicialmente o Fernando Diniz pode colocar Madson e Felipe Jonata. Mas é importante esse recado. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, o recado que a gente passa quando um jogador entra e vai bem. Isso não é só para o Moraes, tá? É para todos os jogadores. O próprio Pirani percebeu que o Sanches estava entrando bem e que estava entrando exatamente na faixa de campo que ele ocupa. O Pirani começou a jogar bem. Então, você começa a incomodar, dar aquela sombra. Antes, o Pará e, principalmente, o Felipe Jonata não tinham essa sombra. Então, assim, se eu jogar mal, eu sou o titular. Se eu jogar bem, eu sou o titular. E ficava nessa. Agora, não. Agora, o Felipe Jonata precisa melhorar. O Pará precisa melhorar. E a grande questão é que o próximo jogo do Santos é contra o Palmeiras. É um clássico. O Santos já vai desfalcado. Sem o Luiz Felipe, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora. Pode ser que o Santos tenha o retorno do Felipe Jonata, né? Que parece que a lesão não foi tão séria assim. Foi uma lesão de grau 1. E o Pará estava suspenso, então fica à disposição. E tem mais, né? O Camacho também pode ter que voltar para o banco, caso o Alisson também tenha condições de disputar essa partida contra o Palmeiras. Então, algumas questões que a gente vai discutir ao longo da semana. Mas, principalmente, em relação a Pará e Luiz Felipe jogando juntos, tá? Não estou nem falando para esse jogo contra o Palmeiras, que o Luiz Felipe não vai jogar. Mas o Luiz Felipe, se a gente observar o gol que o Santos toma do Atlético Paranaense, é exatamente porque ele é um zagueiro lento. Ele demonstrou ser lento também quando ele perde na corrida para o Diego Souza. E ele é lento. Vai fazer o quê? O cara é lento. Eu não sei nem se eu posso classificar como falha o cara ser lento, né? É uma coisa dele. Só que o que o treinador precisa? Montar um setor defensivo que seja equilibrado. Então, se o Luiz Felipe é mais lento, coloca um cara com mais velocidade ou como volante ou como lateral. O Pará também não consegue ganhar na corrida. Os dois perderam, né? Pará e Luiz Felipe na corrida para o Diego Souza, por exemplo. O Pará não tem essa recuperação. Contra o Sport a gente viu. O Santos quase tomou um gol depois de uma falha do Pará que ele não consegue se recuperar. Então, talvez o Madson, por ser um jogador mais veloz, possa se encaixar melhor jogando ao lado do Luiz Felipe e também ajudando lá na frente o Marinho. Então, acho que é uma situação que a gente também precisa pensar em relação a essas laterais do Santos. O próprio Camacho tem essa discussão. Será que ele vai sair do time para a entrada do Alisson? Seria um erro, na minha visão. Seria um erro. O Camacho demonstrou que está conseguindo ser muito importante defensivamente, com desarmes. É um jogador que está sempre visando jogar de forma vertical, buscando uma movimentação mais vertical, o que favorece ao estilo de jogo do Santos. Então, para mim, seria uma grande sacanagem se o Camacho voltar ao banco com o Alisson à disposição. Mas vamos ver como esse time do Santos será montado para esse clássico contra o Palmeiras no sábado. É um jogo difícil. O Palmeiras brigando pelas primeiras colocações. O Santos, com o resultado diante do Atlético Paranaense, está na sexta colocação, mas ainda tem alguns jogos para acontecer. Mas, importante, o Santos subindo na tabela, demonstrando que vai fazer um campeonato brasileiro, pelo menos na minha opinião, sem sustos. Eu acho que esse é o grande objetivo do Santos. Um campeonato brasileiro sem sustos. Ficar naquele famoso dia Santos lá, em décimo, brigando para uma pré-libertadores e tal. Não vejo o Santos, sinceramente, com risco de rebaixamento. Alguns jogos o Santos não conseguiu o resultado? Beleza, nenhum time vai ganhar todas. Mas o importante é você jogar bem. Quando você joga bem, você está mais próximo da vitória. Então, o Santos está conseguindo ter esse equilíbrio. Precisa apenas melhorar o desempenho fora de casa. Quem sabe esse desempenho não seja melhorado contra o Palmeiras. Seria excelente. Vamos acompanhar aí como será o desenrolar dessa semana, principalmente jogadores que possam jogar. E para isso, conto com você inscrito aqui no canal. Deixa o seu like também, porque dessa forma o YouTube sempre vai te mandar meus vídeos para a gente crescer cada vez mais e bater o quanto antes a marca de 25 mil inscritos aqui. Quero agradecer vocês demais pelos comentários, pelos likes, a galera que está chegando, se tornando membro. Então, muito obrigada mesmo. E vou colocar aqui para vocês me seguirem nas redes sociais, arroba, Anagela Luz, no Instagram e no Twitter. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.